Olá, você, tudo bem? Na aula de pintura em tecido de hoje, vamos trabalhar com o tema de figo. Vamos lá, então, representar esses figos na pintura em tecido? Eu vou trabalhar com o pincel 454, número 10, e a tinta é o azul hortência, tá? Eu vou aplicar aqui no fundo, parte de cima do fundo, e vou trabalhar aqui, respeitando aqui as linhas, ó, do limite do desenho. E já vou assim adiantando a parte de cima do fundo, tá? Por que o azul hortência? Porque se eu usar uma cor quente, o fundo fica muito chamativo, então eu prefiro usar uma cor fria, Porque assim o fundo fica mais contido, mas não tão chamativo, né, quanto as cores quentes. Vou trabalhando, então, com o azul hortência, a parte do fundo. Ó, sempre respeitando aqui, ó, os limites da linha, Aplico e jogo pra cima, esfumando, tá? Tem umas margaridas aqui, eu vou também Deixá-las em branco. Você contorna o tema principal E, e a medida em que vai se afastando, Você esfumaça, Eu digo esfumaça, gente, ó, com movimentos circulares. Por que com movimentos circulares? Porque isso vai fazer a tinta ficar bem distribuída aqui no tecido. E sempre que houver necessidade, Você aplica um pouquinho de clareador incolor, Ou diluente pra tinta em tecido, Pra amolecer um pouquinho a tinta e facilitar Esse... Esse espalhar da tinta, não é? Você aplica, ó, Um pouquinho de diluente, por exemplo, E esfumaça, tá bom? Isso vai fazer com que a tinta, ela fique bem mais Espalhada, E vai acabar com essas variações, tá vendo? Muita tinta num lugar e rala no outro. Então você vai aplicando a tinta E aplicando o diluente, ó, E esfumando, ó. Imagina que você umedece a tinta, Você... Você faz ela ficar mais rala e assim você consegue Esfumar melhor. Ainda com o mesmo pincel E o azul hortência, eu vou trabalhar a parte de baixo Do nosso trabalho, ó, você contorna E a medida em que a tinta Vai se desgastando, vai... Vai ficando menos tinta no pincel, você esfumaça Esfumaça bem, tá, gente? Vou aplicar o cinza lunar E vou fazer aqui a sombra Cinza lunar, tá, gente? E vou trabalhar a sombra aqui abaixo Dos figos, ó Como também as sombras aqui Entre as margaridas Por que o cinza lunar? Porque é azul, gente E o cinza lunar Ele é um... Um tom de azul Descaindo pro cinza, não é? Entre cinza e azul, não é? Então cai bem aqui Na sombra em cima do azul Você deve trabalhar A sombra dosando bem a tinta Você não pode trabalhar a tinta demais Então você tem que dosar bem a tinta E a medida em que a tinta For se desgastando do pincel Aí, quando houver necessidade Você repõe um pouco mais de tinta, tá? Mas deve ser bem dosada a tinta nessa hora Eu trabalho com o cinza lunar Sempre buscando sombriar As áreas onde há necessidade de sombriar Como o tema principal Ele está bem colocado aqui No centro desse fundo Que eu fiz com as hortências Então em volta dele É onde vão estar depositadas As sombras com o cinza lunar Agora, a parte de baixo Da onde a fruta está apoiada Ela vai requerer um pouco mais de sombra, não é? A sombra aqui Ela vai se tornar um pouco mais intensa Então você aplica o cinza lunar E esfumaça Eu vou contornar aqui O miolo dessas margarinas Margaridas Com o cinza lunar Fazendo assim uma sombra Entre aqui no miolo E entre as pétalas, ó Eu já trabalhei um pouco Os cantinhos das pétalas Mas agora eu trabalho a parte de dentro Circula aqui o miolo E trabalho aqui os cantos Entre uma pétala e outra Você não pode deixar de esfumar bem a tinta, tá? Não importa se você Passar um pouco Por cima das pétalas, não Porque se você iniciou aqui Nos cantos das pétalas, ó É onde vai ficar mais forte A marcação aqui com o cinza lunar É o que vai dar a base da sombra É a esfumaça, tá? Aplica o cinza lunar Trabalha entre as pétalas E esfumaça Ó, circula Trabalha entre as pétalas Contorna aqui, ó O figo E a esfumaça E vamos trabalhar aqui com O amarelo ouro O miolo Aqui das margaridas, tá bom? Você só aplica e preenche Todo o miolo aqui da Das margaridas É amarelo ouro E a parte que ficou em branco Elas são justamente as pétalas Que você vai trabalhar com o branco, tá? Você vai aplicar uma quantidade Bem generosa de branco aqui nas pétalas Você nota que eu coloco Aqui no limite Da pétala e levo pra dentro Coloco e levo pra dentro Se você quiser Algumas pétalas Mais dobradinhas Ó, você, ó Essa margarida aqui Ela está de ponta cabeça Ela está de cabeça pra baixo Não é? Ainda vou trabalhar mais ela ainda Você vai aplicando o branco Como já disse Eu vou repetir É uma quantidade legal de branco, tá? De branco Coloca aí Trabalha aqui As pétalas das margaridas Com o filete e o sépia Eu vou trabalhar aqui, ó No miolo aqui das margaridas E entre as pétalas, ó Eu coloco o sépia e puxo E dou também umas batidinhas aqui, ó Em volta de cada miolo desse Se dá Nas margaridas As pétalas das margaridas Com o marfim Eu vou iluminar aqui O miolo das margaridas É o mesmo pincel, tá? Você só vai colocar a tinta Na parte de cima do pincel E vai dar batidinhas, ó Fazendo assim esse efeito Aqui em cima do miolo Da margarida Vou trabalhar um cabinho aqui nessa margarida Que tá aqui pra baixo Com o verde pistache E já vou também trabalhar Algumas folhinhas, ó Verde pistache Vou pegar o sépia E vou dar Uma escurecida Nesse verde pistache Na parte de baixo dele Ó Onde eu apliquei Eu venho aqui embaixo E dou Uma trabalhada com O sépia, tá? Por que isso, gente? Pra criar um contraste a mais Aqui em cima do Do verde pistache Tem necessidade de você Trabalhar um pouquinho De contraste na pintura, tá? Pra não ficar Uma pintura muito monótona Então você tem que criar Algum contraste Podia ser também Com o verde oliva, tá bom? E aí Onde há? E aí Eu vou começar a trabalhar esse figo aqui de trás com o verde pistache Eu vou trabalhar por trás desse figo Eu vou colocar o verde pistache, vou esfumar e já vou ir puxando algumas linhas, aquelas variações de verde que tem na casca do figo Então eu aplico o verde pistache, contorno aqui por trás e vou esfumando, fazendo essas ranhuras, essas marcas verdes na casca aqui do figo E já trabalho também aqui o miolo com esse nó que tem aqui abaixo do figo E procedo da mesma forma que trabalhei essas ranhuras, eu trabalho aqui, pequenas ranhuras E vamos assim fazendo o figo Agora a parte que ficou aqui sem tinta Como você pode ver, tem a parte que ficou aqui sem tinta, não tem? Eu vou trabalhar com o marfim Vou trabalhar essa parte com o marfim Não repare gente, se o fundo do trabalho, ou seja, essas margaridas, esse azul Se não está bem, assim, a seu contento, tá? É porque eu só fiz esse fundo mesmo que é pra... Enriquecer um pouco mais o trabalho, tá? Mas o tema em si que eu quero passar pra vocês aqui são os figos Os figos são aqui o tema principal e é sobre ele que eu quero explicar pra vocês a pintura Então eu vou agora trabalhando com o marfim Nessas áreas sem tinta e vou esfumando E tenho aqui a base, ó Tenho aqui a base pra mim trabalhar Todo o restante da pintura, não é? A sombra, a luz E todo o acabamento Os detalhes, não é? Aqui do figo Mas a base é essa Eu vou reforçar as áreas, ó Com o verde pistache Preciso reforçar aqui as áreas com o verde pistache Pra que eu possa trabalhar as tonalidades mais escuras aqui Ou seja, as outras cores, não é? Aqui do figo, tá bom? Eu vou trabalhar agora com o vermelho carminho Eu vou aplicar aqui, ó Nesse nó que tem aqui abaixo Do figo Vou circular, lembra? Aquele circulo oval que a gente tinha aqui Vou refazer ele E vou Trazer pra cima Algumas faixas com o vermelho carminho, tá bom? Sempre trabalhando e esfumando Com a lateral do pincel Com a parte mais fina Eu faço essas linhas Você tem que trabalhar com cuidado Nessa hora, tá bom? Esfumaço Vamos contornar Vamos trabalhar Com o carminho Ganhando assim aquele tom avermelhado Ou Descaído pro ovinho, não é? Com o carminho A gente consegue fazer isso Ficar bem natural aqui no figo Vou trabalhar aqui também, ó Por trás aqui E vou Esfumar Esfuma, tá, gente? Nada de ficar artificial, não Vamos trabalhar a naturalidade na pintura Aplica o vermelho carminho Colocou o pincel, virou Viu? Colocou, virou Colocou, virou Vou colocar um pouquinho de sepia E aí vou ganhar uma sombra Aqui entre o figo e outro Com o sepia E já trabalho também aqui Essa parte Do centro ali Do fio Eu resolvi chamar mais pro vermelho Então vou aplicar um pouco mais de De vermelho carmin Pra ficar um pouco mais Caído pro vermelho, tá? E vou já Trabalhar um pouco mais aqui As ranhuras aqui No figo Eu vou fazer isso Eu tenho que trabalhar do lado de cá também, não é? E vou esfumar Eu vou aplicar aqui o marfim Criar uma luminosidade Aqui na frente Aqui na frente, ó Na frente aqui do figo Eu vou repetir o mesmo processo Que eu utilizei aqui na pintura desse figo Eu aplico aqui, ó Faço um círculo E trago As linhas, ó Buscando Estender O corpo aqui da casca Do figo O interessante É que abaixo aqui, ó Do figo Esteja um pouco mais escuro Perdão, pessoal Eu peguei aí Sem querer Sem querer Eu peguei o O vermelho carmin Mas não tem importância Pelo contrário Vai até me ajudar A fazer aqui A sombra Aqui abaixo Aqui, ó Com Utilizando aqui o O verde pistache Eu vou trabalhar aqui abaixo Aqui do figo, tá bom? E, ó Já faz as ranhuras As variações de verde Aqui na casca, tá? Sempre esfumando Vamos contornar A parte cortada Da polpa Aqui do Do figo Com verde Pistache Vou trabalhar aqui A parte mais acima Ainda com verde pistache Sempre colocando E esfumando, tá? E como eu trabalhei o outro Vou trabalhar isso também A parte que ficou aqui Sem tinta Eu trabalho com o marfim Aplico O marfim E esfumaço E preencho Toda a base Pra que eu possa Fazer o restante Da pintura Aqui na casca Vou trabalhar A parte aqui Da polpa Do figo Vou iniciar Com o marfim Vou aplicando Na parte De fora Aqui da polpa E vou Esfumando Vou aplicar O vermelho Carminho Aqui Na parte Mais ao centro Vou fazer Esse efeito Que você está vendo Com o canto Do pincel Vou aplicar Também Um pouquinho Aqui embaixo Eu coloco E viro O pincel Podemos Aplicar Um pouquinho Também Aqui nesses Cantinhos Já fazendo A variação De cor De vermelho Aqui Na polpa Tá bom? Com o rosa Escuro Eu vou Trabalhar O restante Aqui Do figo Da parte Cortada Do figo Não é? O que seria Da fruta Mesmo Não é? Ó Vou aplicando O rosa É rosa escuro Tá gente? Eu digo assim Porque se eu tiver Esquecido De dizer Então Por isso que eu repito Vamos lá Colocando O rosa escuro E esfumando Vai preencher Todo o restante Aqui das áreas Só que ficou Sem tinta Eu vou voltar Eu vou voltar A trabalhar Aqui com O vermelho Carmin Escurecer Algumas Arezinhas E já vou Também Trabalhar Da mesma forma Que eu trabalhei O outro Vou aplicar O vermelho Carmin E vou Esfumar Respeito Ali o miolo Esse nó Que tem aqui Vamos criar Essa variação Assim de cor Bem na casca Vou usar Vou usar o CEP Para escurecer Um pouquinho Aqui em cima E aqui Uma sombra Aqui Ainda com o vermelho Carmin Eu vou criar Essas nervuras Aqui na polpa Do fio Com a lateral Do pincel Você consegue Esse efeito Você coloca E puxa Vai criando Essas ranhuras Vamos usar O terra queimada Para criar Um contraste Aqui Nessas ranhuras Em alguns lugares Você não pode Colocar Em todas as áreas Não Tá Só Nos cantinhos Mais fechados E em algumas áreas Criando assim Um contraste A mais Já é o suficiente E com o marfim Com o marfim Nós vamos iluminar Porque é a variação De claro e escuro Que vai dar A sensação de naturalidade Na pintura Tá bom gente Você vai colocar Mas você não vai deixar Esse marfim aceso demais Você vai dar Uma desfocada Nele Tá E aqui E aqui Na parte mais clara Você vai Nessa parte mais clara Você vai puxar Para dentro Pequenas nervuras E vai também Já iluminar Um pouco mais Aqui Vamos trabalhar Agora com o filete E o marfim Tá Nós vamos conseguir Fazer melhor Essa iluminação Essa iluminação Aqui Na polpa Do marfim Do Do figo Ainda com o filete Eu vou aplicar O verde pistache Na casca Aqui Do figo E vou Depois Que essa tinta Dê uma puxada De leve Eu vou Esfumar Tá bom? Vamos trabalhar O figo De cá Da frente Não é? O mesmo proceder Que nós usamos Nos outros Vamos usar Nesse agora Tá bom? O miolo Conduzir o miolo Entendam Essa parte Aqui de baixo Esse nó Que tem aqui embaixo E vamos Trabalhando Com o verde pistache Puxando pra cima Sempre Esfumando Tá? Buscando Esse efeito Que você Está vendo Aí no vídeo Na parte De cima Você pode Trabalhar Todo o cabinho Toda a parte De cima E quando chegar Aqui embaixo Você Procede Da mesma Forma Que você Procedeu Ali embaixo E vamos aplicar O marfim Nas áreas Que ficaram Sem tinta Assim nós vamos Ter a base Pra fazer O restante Do acabamento Na fruta Na fruta Vamos aplicando O marfim Espalhando Nas áreas Sem tinta Quando eu digo Nas áreas Sem tinta É onde você Vai aplicar O pincel Isso não quer dizer Que você Não possa Jogar um pouquinho Por cima Do verde pistache Não Gente Pode Pode Passar Por cima Porque afinal De contas Você que Conhece Já a tinta Pra tecido Você sabe Que quando você Aplica ela No tecido Automaticamente A tinta Já começa O seu processo De secagem Não é? Pronto Temos a base Para trabalharmos O restante Da pintura Vamos reforçar As áreas Com verde pistache Você vai trabalhar Da mesma forma Que você Trabalhou no início Da pintura Você vai voltar A trabalhar agora Reforçando As áreas Com verde pistache Tá bom? Você coloca Espalha E esfuma Esfumaça Tá bom? Vou voltar A trabalhar Com o vermelho Carmin No mesmo ritmo Tá? Das pinceladas Que eu usei No sépia Já colocando E esfumando Tá bom? Interessante É você Contornar Bem aqui A fruta Ela tem que estar Um pouco mais Mais escura Aqui nessas áreas Tá bom? Vamos trabalhar Aqui em cima Também Sempre colocando E esfumando A tinta Tá bom? Vamos trabalhando Aqui os efeitos Com o vermelho Carmin Vamos reforçar Com o vermelho Carmin Você aplica O vermelho Carmin E puxa Pra cima Principalmente Aqui Na frente Esfumaço Puxo Pra cima Trabalhar Aqui também De cima Pra baixo Eu vou aplicar Aqui o terra Queimada E vou Escurecer Um pouco A área Aqui Desse nó Como Também Vou escurecer Um pouco Aqui A parte De cima Aqui Desse cabo E algumas Áreas Aqui Tá bom? Vamos aplicar O marfim Aqui em cima Vamos iluminar A parte Da frente E a parte Aqui de cima Tá vendo? Vamos Iluminar Um pouquinho Aqui Vamos aplicar Com o filete O marfim E vamos Criar Essas Essas Pintinhas Mais claras Aqui Sendo que Eu vou Desfocar Essas Pintinhas Tá gente? Eu não vou Deixar elas Nítidas Assim não Eu vou Deixar Elas Puxar Um pouquinho Ou seja Secar E quando Elas Estiverem Quase Que Totalmente Secas Eu dou Uma Desfocada Pra que Elas Não fiquem Assim Muito Vivas Tá? Vou Desfocar Aqui Essas Pintinhas Tá? Está assim Terminada A aula De pintura Em tecido Com o tema De figo Figo inteiro E figo partido Ou margaridas Tô tentando Tô tentando Passar Pra vocês Um jeito Fácil De fazer Pintura Tá bom? E a medida Em que eu for Enviando Novas aulas Eu vou Sempre Buscar Maneiras De fazer Com que você Venha Cada dia Mais A aprender Novos Novos Jeitos Novas maneiras Mesmo De De executar Suas pinturas Tá? Eu vou Bolar Um método Que seja Bem fácil Ou Melhor Dizendo Ainda Bem mais Fácil De fazer Com que você Possa Aprender O mais rápido Possível A executar Seus trabalhos Abraços Pessoal E até uma próxima Videoaula